Mariana perguntou pra mim aqui, você tem animal de estimação? Um animal de estimação é o quê? É um pet, né? Como um... como é que é aqui? Eu esqueci até o nome aqui. Esse aqui é meio mascota, ok? Não tem um animal de estimação, ok? Eu tinha um cachorro aqui na Colômbia. Vocês viram um vídeo meu aí que eu publiquei na internet. Robin, uma cachorrinha bem interessante, bem meiga, mas ela morreu num acidente, ok? Ela pulou da janela do carro e... Atropelaram a coitada e morreu. Ok? Próxima pergunta aqui. Eu vou perguntar pra vocês aqui uma coisinha, ok? Perguntar aqui pra vocês qual é a palavra mais estranha em português que você já viu. Qual é a palavra pra você a mais estranha? A palavra mais... essa palavra é muito estranha em português. Outras perguntas, ok? Qual é a sua música favorita? Eu escuto de tudo, ok? Nas antigas, assim, no tempo do colégio eu escutava somente rock e tudo que não fosse rock eu odiava. Mas hoje em dia eu escuto de tudo, ok? Em inglês, em espanhol, italiano, até árabe também já estou escutando ultimamente. Então está bem mais eclético em questão de gosto, ok? Ok. Julio perguntou pra mim aqui, o que é que você mais gosta na Colômbia? Porque eu moro na Colômbia e o que eu mais gosto na Colômbia são as pessoas, ok? O clima, a energia das pessoas é muito boa aqui. E o clima em Medellín também é muito bacana. E outra coisa que eu gosto são as montanhas. Eu sou uma pessoa de montanha, eu gosto de montanhas, ok? Não que eu moro no Brasil, na cidade tem várias montanhas. Também não tem tantas montanhas. Nada como Medellín aqui, que é tipo 360 montanhas por tudo que é lado. Eu gosto muito disso. Ah, aqui estão falando aqui as palavras estranhas. Já estou começando a ver aqui as palavras estranhas em português. Canhoto. Canhoto é estranho, é canhoto. Canhão, canhão, canhotão. Canhoto é quem usa a mão esquerda pra fazer as coisas, ok? Destro. Canhoto. Beleza? Malemolência, né? Eu sei o que é isso. Malemolência. Atrapalhar. Quer interferir em alguma coisa? Sacanagem. Piripaque. Vines Pablo falou aí. Piripaque. Quando você tem um piripaque, aí você tem um freak out. Nem fale isso pra ela, porque se você mencionar que você não conseguiu o que ela estava esperando, ela vai ter um piripaque. Ela vai ter um... Vai explodir a cabeça. Ela é um piripaque. Sabe o que eu quero dizer? Qual foi o livro que mais mudou a sua vida? Eu acredito que quando eu comecei a aprender inglês. Quando eu comecei a aprender inglês, eu já falei isso em outro... Em algum vídeo na internet. Eu já falei tantas coisas que... Nossa, o cara pede até... Às vezes vocês falam pra mim... Ah, eu vi no vídeo que você falou, não sei o que. E eu... Qual o vídeo? A galera sabe de tanta coisa que você até esquece. Mas um livro... O meu primeiro livro que eu li em inglês, que é de Tony Robbins. Notes from a Friend. É bem curto assim. É bem curto. É bem antigo também. Esse livro foi a minha porta de entrada pra... Pra os livros de desenvolvimento pessoal que eu tanto gosto. Gosto muito desse material. Porque é algo que traz muita positividade pra você. É algo bem bacana. Eu era bem cético sobre essas coisas antigamente. Mas agora... Eu leio. Eu vejo vídeos. Escuto podcast. Escuto rádio. E eu gosto muito. É algo que traz muito benefício pra você. Então é bem bacana. Dicas para uma entrevista de trabalho em português. Olha só. Eu vou te falar a verdade. Eu não tenho tantas dicas sobre isso. Porque eu não tenho experiência trabalhando em outras... Empresas. Eu trabalhava com minha família no Brasil. E agora eu tenho o meu próprio negócio na internet de português. Mas a melhor recomendação que eu posso dar pra você... É que você procure na internet. No YouTube. YouTube.com.br. Dicas de entrevistas de trabalho. Como um brasileiro procuraria na internet. Simples assim. Procure as coisas como um brasileiro procuraria. Isso é algo que vai te ajudar bastante. Outra. Antes da próxima. Eu vou colocar aqui outra perguntinha pra você. Ok. Você escuta alguma rádio do Brasil? E qual? Ok. Eu tô vendo aqui. Eu não vou colocar essas perguntas. Eu vou colocar bem rápido. Quais são os sons do X? Ok. Veja aí no YouTube. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso. Ok. Pronúncia da letra X em português. Coloque no YouTube. Veja os vídeos no YouTube. Tem muito material. Beleza? Galera. Vocês que estão vendo o replay disso aqui. e participa aí nos comentários também. Ok. Ok. A próxima aqui também. A palavra jeito tem muitos significados. Tem vários significados. Ok. No vídeo também que eu fiz no YouTube. Tem oito significados pra você usar a palavra jeito. Beleza? Tem última pergunta aberta aqui. Lorena perguntou. E aí? Fluminense ou Flamengo? Nenhum dos dois. São Paulo. Ok. Eu não sou tanto fã do futebol. Mas se tem um time pra torcer, seria São Paulo. Ok. Desculpa aí os fluminensecistas. Não sei nem como é falar. E os flamenguistas. E agora eu vou pedir pra vocês. Eu quero que vocês deixem aí. Ok. Uma expressão em espanhol. Me desafie. Eu quero que vocês desafiem o meu espanhol. Pra ver se eu realmente sei espanhol. Ok. Pra ver aqui. Porque geralmente é o que faço com vocês. Isso aí. Então, deixa aí nos comentários alguma expressão em espanhol. E eu vou tentar descobrir o significado. E aí vocês me dizem se tá correto ou não. E com certeza vai ter aí muitas pessoas de outros países que falam espanhol. Que vão dizer. Cara, eu nem conheço essa palavra em espanhol aqui no meu país. Ninguém fala isso. Pergunte alguma expressão. Nossa, monda. Monda. Não sei. Alguém caiu do catre. Caído do catre. Caído. Como alguém que perdiu. Que se caiu do cabalho. Ok. Se armou o saperoco. Se armou como na pelea. Talvez. Se armou a pelea. Se armou o saperoco. O saperoco. O saperoco. O saperoco. O saperoco. O saperoco. Como para poner atenção. O que é chanua? Chanua. 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 É uma mochada. Chanua. Uma chanua. Como uma chama. Como em Venezuela. Echar a foca. Echar a foca. Chanua. Não sei. Não sei. Que significa isso. Já me estão fazendo coisas. Para que eu diga coisas como raras. A ver. Sos um. Gede. Sos um gede. Sos um gede. Não. Não me des la lata. Não me des la lata. Não me des la lata. Como não me des atenção. Que não me pare bolas. Seria. Desparche. Seria como parcharse. Coloma. Pero um desparche. Como algo assim. Desparchado. Como malo. Ou seja. Ao revés. Que não está como bem. Ou não. A ver. Tens que echar. Ah. Estefana Garay. Tens que estar canchero. Canchero. Como bem. Bem puesto. Como bem visto. Como arreglado. Eu seguramente estaria falando um monte de mierda. E este descarado de la risa no outro lado. Como bem. Costa Rica. A ver. A ver. Como falo a los ticos de acá. Bochinche. Bochinche. Ah. Es que todas las palabras sueltas son muy complicadas. Bochinche. Pero dame. Eckhart. Dame una frase. Dame algo. Ah. Gustavo dice. Caído del catre. Es uno que não entendia nada. Ah. Está como caído del catre. Conchale. Conchale. Como mierda. Conchale. México. O que? Conchale. Estar emperrado. Este é em português ou espanhol? Emperrar. Porque emperrado em português. É quando a porta não está. Não está fechando bem. Está. Está dura. Está emperrada. Está presa. Está. Você não consegue nem abrir. E nem fechar de vez. Está. Está presa. Chango es una comida bogotana. Nossa. Que vergonha. Es que es chango. No muchacho. A ver. A ver. Esta le puede andar con caña. Con caña. Sí. Con guayao. Con. Está como. Está con resaca. De chileo. A la chileo. Colgatrina. Uf. Que acepto. Felipe. ¿Te sabes qué es piro? Piro. Allí en Colombia. Piro. 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 Tal vez. Como estúpido. Como hueón. A ver. Sos un gede. Es como. Sos un moleste. Un molesto. Un gede. Como un gilipollas. Como los españoles. Sacar de quicio. Sacar de quicio. No. Te voy a. Te voy a cantar tu precio. Te voy a cantar tu precio. Como. Te voy a cantar tu precio. É nessas horas que eu noto que eu não sei nada de espanhol. Imagina a quantidade de expressões que vocês estão falando aqui pra mim em espanhol. E eu. Nada. Não. Tem muitas. Eu acho que vocês estão fazendo aqui. Tipo. Colocando as mais difíceis. Que purete. Que purete. Não. Mas puesto que. Ah. Isso eu já escutei. Mas puesto que um calcetín. Estás mais puesto que um calcetín. Mas puesto que um calcetín. Como. Não sei. Não sei. Me estão fazendo bullying aqui. Este pib é reuachito. Reuachito. Pibes como argentinos. Reuachito. Reuacho. Huachito. Não. Vamos fazer uma vaca. Isso sim. Como fazemos vaca. Como eu estou ayer. Vai como piña. Vai como piña. Como. Como malo. Costa Rica. Pura vida. É que por vida utilizam para um milhão de coisas. Impressionante. É. Sobre aqui. Pije. Pijinear. Pijinear. Pijin. Pijinear. É como perrear. Como. Como pijineando. Corongo. Corongo. Coroncho. Eu sei se é que é aqui em Colômbia. Pero corongo. Costa Rica. Dice Gladys. Eu estou tentando aqui. Eu estou tipo arriscando aqui no significado dessas palavras que vocês estão colocando aqui. Dessas expressões. Nossa. A galera está com tudo aqui. Acho que aproveitar agora a oportunidade. Eu vou colocar assim para o professor que não vai entender nada. Eu quero mesmo ver. A ver. O que ele falou aqui. Esfaradal. Esfaradal. Dá uma frase, galera. Uma frase. Alguma coisinha assim para pelo menos contextualizar. Estar emperrado em Brancelos. Estar apassionado demais. Estar emperrado. 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 Na Argentina. Tem uma expressão na Argentina que era muito vulgar para isso. Estar aguitado. Não mames. Manda lá parar, mãe. Manda lá parar, mãe. La parada, mãe. Que a parada em português é tipo la coisa. Porque é uma parada aí. Como uma coisa que tenho que fazer. Uma parada. Então, isso. Manda a parada, mãe. Suena como... Mándame a verdade. A parada, a parada, a parada, a parada, o que seja. Pois não me... Não me dei voltas com isso. Ok. Outra, outra, outra. Ok. A última, aqui eu vou fazer outra pergunta para vocês, ok? Vou perguntar para vocês. Nossa. Tem muita, muita, muita expressão aqui. Tira-lhe os perros, sim. Como... Echarle os perros, sim. A ver. Tomártela de cá. Sabe que é? Paila, mijo. Sim. Paila. Paila, pues, pierde. Ya foi. Ya. Para a próxima. Paila. Caio del... Caio del palto. Hmm. Caio del palto. De palta. Hmm. Olha. Bájale a espuma da teu chocolate. Ah. Será que isso é como... Será que isso é como, tipo, baixa a bola aí, tipo, eh? Como que nada, non se acha demais, assim. Como que, oh, 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 eh? Bájate la espuma. Bájate la espuma da teu chocolate, eh? Andas como muy... Como... A ver. Adriana Marchetto. Este... Este chabón me afonou laguita. Laguita que tenía para morfar. Laguita, laguita é a plata. Este chabón, este man me... Me... Me robó la plata que tenía para... Para morfar. Como Power Ranger, ok? Para morfar. Ok, 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 ok. A la ultima. A la ultima. Este chabón que... Intenta con palabra... Intenta con palabra tocha. ¿Qué dices? Te dejo esta. Allá ahí. Arrecho nunca muere. Y se muere, muere arrecho. Arrecho nunca muere. Arrecho es como una persona como muy, muy, muy dura, ¿no? Como este, más muy arrecho. Como arrochado. Este, más, este cara es muy arrochado. Muy arrochado. Ok, ahora. Pololo, no Chile, es enamorado, ¿no? Pololo, polola. Ok, galera, ok, 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 ok. Ya, 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 ya. Comprovaram aquí que no sé quase nada de español. Ya tem un millón de mensajes aquí. No sé... Un millón de mensajes... Ah, morfar es comer. Morfar. Morfar. Ah, morfar. En donde? Ok, argentina. Guila. Guila? No era Guita. Arrecho de Santander. Y arrecho de Bogotá. Así, arrecho como muy duro, muy duro. Ok, ahora. A pregunta ahí para ustedes. Ok? Antes de a gente trazer aquí algunos convidados. A próxima pregunta... O próximo desafío aquí en español sería... Trava-língua. Yo vi gente preguntando ahí. Filipe, ¿sabes algún trava-língua en español? Hmm, no. Mas si ustedes mandarem para mí aquí, yo puedo hasta intentar. Entonces, manda ahí para mí un trava-língua en español. Ahora, se manda un trava-língua en español. No, no puede ser cosas de otro mundo también, ok? Pero, trava-língua ahí que sea posible. Vamos ver si yo consigo aquí... Falar. Vamos esperar un poquito aquí. ¿Qué tal como? Hazme... ¡Ay! Anda ves el gajo pulso. Anda ves el gajo pulso. Esa es una expresión, ¿no? Tipo, ah, va a ver si yo estoy en la esquina. En portugués. Ah, va a ver si yo estoy en la esquina. Ay, anda para allá. ¡Nosa! Ok, vamos comenzar aquí con... No, esta galera está levando a serio demasiado estos trava-línguas. Están me matando aquí. Espera ahí. Ah, va. Voy a intentar aquí primero. Só galóx. Rápido ruedan las ruedas... Rápido ruedan las ruedas... Rápido ruedan las ruedas... Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Tres trígues tragan trigo y un trígal. Pepe pecas, pica papas... Con un pico pepe pecas, pica papas. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó un clavito? ¡Ay! Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Ah, eso sí fue. Mucho tito negro gordo... Micho... No, micho mucho. Micho tito negro... Micho tito negro gordo y cabezano. Micho tito negro gordo y cabezano. Ah, parece que es un chigre. Ya puedo decirlo, ¿no? Tres tristes trigres... Tres tristes... Tres tristes trigres... Tres... Tres tristes... ¡Ay! Pucho, fue madre. En vivo. Tres tristes tristes... Tres tristes trigres... Comen trigo en un trigo y gal. Eh, casi. ¿Qué otra? Para... ¡Ay! ¡Ay! Caro. Para... Para... ¿Es alguna palabra solo, todo junto? Paranga... Paranga... Parangaricutrimucu... No, no. Eso no es una palabra. Camarero de ese... Camarero de ese... Camarero de ese... Camarero de ese... Camaronelamelo. ¡Ay! Camarero de ese... Camaronanelo. Cam... ¡Puta palabra! Camar... Camaronemelo. Car... Camaronamelo. Camaronamelo. Caraman... Caramanamelo. Doctor... 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 Reformur... Reformule... ¡Ya! Reformulemelo. Reformumelolo. Doctor... Doctor... Reformulemelo. Ai, puxa, isso é muito difícil A ver A salchicha Salchichon Salchichon de la Salsa Mentaricho de Seria Salchichon de la Salsa Mentaricho de Seria Esse é um lugar que vende Sousas e mole Salsa mentaricho de Seria Salsa mentaricho de Seria Salsa menta Salsa menta Mentaricho Mentaricho seria Salsa mentaricho Me siento un estudiante A ver Capira Eso já foi Capira, pacora Capira, pacora Capira Capira, capora Capira, pacora Capira, pacora Capira Pacora Capira Pacora A mesma coisa Não diga A galera Está se aproveitando Da minha inocência Para colocar Para falar palavrão Olha só Esta noite Vendrá um murciélago E nos desnarrisonerá E nos desnarrisonerá Clariceira Caramba Terrible 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 Me pusieron cero No sean tan duros conmigo Já Compadre Compadre Compra Não compro Coco Porque como Como poco I Compadre Cúpreme Un coco Compadre Não compro Coco Porque como Poco Coco Como Poco Coco Compra Poco É Impressionante Impressionante Ok Galera Valeu aí pela participação de vocês Bem divertido fazer esses trava-línguas aqui, sendo vítimas dos meus estudantes de português